Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Salário alto não é problema. Santos incentiva negociações e pode contratar exemplo companheiros de Dybala na Juve com abertura da janela de transferências no futebol brasileiro, os clubes se mobilizam para registrar seus reforços até o dia 2 de junho, e o Santos tem suas prioridades no mercado. Nesta segunda-feira, o Peixe anunciou a volta do lateral esquerdo Dodô e mais nomes, devem estar no Vila Belmiro, chega além de Rodrigo Salazar, que tem estado no radar dos Santos. A semana também começou com a notícia, de que o Alvinegro está negociando a chegada de outro meio campista com currículo forte, que é o argentino Roberto Pereira, que deve jogar em seleção argentina. O jogador está atualmente disponível no mercado após encerrar sua ligação com Aldinez e Ita. As negociações já duram cerca de três meses. O Santos sabe que as negociações são difíceis, mas leva vantagem com as negociações prontas, para pagar um grande salário, para ganhar o jogador, as informações são dos jornalistas Lucas Musetti e Gabriela Brino. Rafael Leitão, jornalista nascido e criado em São Paulo, escreve para o Bolavip D de 2020, e é especialista em clubes de cultura brasileiros em toda a sua permanência e continuidade de suas tradições.